Patruz Pra ser nosso perfeito que a gente quer mais É pra já Para mim, para nós, para BH É Patruz Pra ser nosso perfeito que a gente quer mais É pra já Que é com boas ideias, com liberdade, experiência, inovação E vamos buscar uma felicidade bem maior Para mim, para nós, para BH É Patruz Pra ser nosso perfeito que a gente quer mais É pra já Para mim, para nós, para mim É Patruz Pra ser nosso perfeito que a gente quer mais É pra já Vem, BH Patruz